Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Olá audiência, visão de mercado. Pois é, não é que o mercado de trabalho no Brasil dá sinais de recuperação. O CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e aí é a questão do emprego formal, veio positivo no mês de junho em 278 mil vagas criadas, saldo líquido entre quem foi demitido e as admissões. E no ano de janeiro até junho, um saldo acumulado de 1 milhão e 300 mil pessoas, também no saldo, com emprego de carteira assinada. E o IBGE divulgou a PNAD Contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de maneira contínua, são fechamentos trimestrais e fechou o segundo trimestre desse ano. E a taxa de desocupação do Brasil está em 9,3%. Caiu em relação à pesquisa anterior, é o menor patamar desde 2015, quase 2 milhões de brasileiros saíram na fila do desemprego. Óbvio que ainda preocupa que são mais de 10 milhões de brasileiros desempregados. E na paralela disso, o próprio Fundo Monetário Internacional acaba colocando o Brasil com um crescimento econômico maior. Ali atrás, nós projetávamos o crescimento da economia para esse ano, a economia brasileira, para algo perto de meio ou mais próximo de zero. O próprio boletim Focus, que nós pesquisamos e analisamos toda semana, apontava para isso. E, de repente, com a melhoria do ambiente de negócios, o fato de o Brasil ter começado antes a aumentar os juros e já estamos observando uma desinflação, o mercado reagiu, puxado principalmente pelo setor de serviços. Se nós somarmos o comércio, serviços representam 70% da matriz econômica brasileira. Então, com isso, o emprego formal está voltando, também a taxa de desemprego caindo. Ou seja, do ponto de vista do mercado de trabalho, é uma boa notícia. Claro, um longo caminho ainda para recuperar um nível de emprego. Nós temos que tirar esses 10 milhões de brasileiros na fileira do desemprego. Tem ainda os desalentados, tem os subutilizados, tem aqueles que também trabalham na informalidade, mas não deixa de ser um momento bom para a economia brasileira, no sentido contrário do que vem acontecendo no resto do mundo, que há uma projeção, inclusive, de recessão. A economia norte-americana, pelo segundo trimestre seguido, teve crescimento negativo. Então, tecnicamente, seria já um primeiro passo para um período de recessão. Mas fiquemos com a boa notícia do mercado de trabalho aqui no Brasil. Emprego formal em alta, taxa de desocupação em queda. A gente se vê no próximo. Até lá. Você está assistindo Momento Economia, com Reinaldo Caféu. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar o seu negócio. DPO.net. Democratizando a LGPD. Vilagem Marcas e Patentes. A marca que registra. Telecontrol. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo o futuro. Life Empresas. Com a sua empresa sempre. Gávea Pousada. Dias incríveis esperam por você. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Assim. Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierut Estúdio. Produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Grupo SM3. Qualidade em mídia exterior. Estúdio Estética Automotiva. Som e acessórios em geral. Frango de grife. Aqui, o sabor é melhor do que o cheiro. Ótica Férez. Que lindos seus olhos aqui. C&M Corretora de Seguros. Seguro. Só com corretor de seguros. Dudu Aqua Center. A escola da família. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você.